Carro Zero é aqui na Tante. Ofertas imperdíveis para você fechar negócio na hora. Confira. Sandero Tech Run 2014 completo com airbag, freios ABS e GPS, apenas R$ 34.990 com taxa zero. Duster 2014 completa com airbag por R$ 47.990 com taxa zero. Mas atenção, ofertas válidas até neste fim de semana. Aproveite, seu carro zero está aqui na Tante. Ribeira Preto e Franca. Ribeira Preto e Franca.